O dano é pior de ficar ligando e desligando do que manter desligado e ligar quando precisar. Sim, essa variabilidade, né? É muita droga, né? Porra, faz um TPC. E fora que assim, a galera gasta grana pra fazer TPC, né? Às vezes o cara manter ali uma dura por semana é muito mais barato do que o cara meter 5 mil IDHCG, mais clomifeno. Fazer tudo isso pra fechar o ciclo de novo dali. O pessoal tá usando muita gelzinho também pro TPC, né? É uma estratégia bem inteligente, porque vamos falar sobre isso. Pra homem também? Pra homem, sim. Pelo seguinte, o gel ele tem, ele acumula um pouquinho, tá? Mas via de regra ele dura poucas horas, tipo 4 horas, 6 horas dentro do corpo. Cada pessoa vai ter uma permeação cutânea diferente, vai ter uma farmacodinâmica diferente, farmacocinética diferente. Mas por aí. O que que acontece? O cara não fica inibido o tempo todo, né? O hormônio exógeno ali entra e sai dentro do mesmo dia. Então se a gente fosse pegar as 24 horas e dizer que ele ficou 6 horas com texto exógeno, ele tem o triplo do tempo sem texto. Nesse triplo do tempo é o suficiente pra ele ter um feedback que vai lá pra cima, manda o cérebro fazer GNRH, ele vai fazer LH, FSH. Então assim, o cara consegue ficar com um nível de texto mais alto, manter ali nos seus 500, 600, às vezes. E ainda deixar o corpo dele voltar. Então muita gente faz a TPC com a texto em gel. E aí pensando que a maior parte da texto vai ser produzida à noite, o ideal é você não usar à noite a texto. Porque daí você não inibe a tua produção natural. Então o cara vai passar, por exemplo, de manhã. Então até de noite já saiu essa texto, o corpo dele vai produzir durante o sono. De manhã ele dá mais um reforço na testosterona. Então é uma estratégia inteligente, sim. E tu acha que pra atleta também é interessante? Não, só se for de outra modalidade. Não, eu tô falando isso porque como tem muita gente que nos assiste, que compete, às vezes a galera pode confundir. É bom sempre lembrar pra quem que a gente tá falando, né? É perfeito. A maior parte das pessoas que a gente tá falando, eu sei que a gente pega às vezes, faz piadinha, tribulos, não sei o que. Mas a maior parte das pessoas que tá assistindo, essa é a vida que eles querem. Eles não estão dispostos a pagar o preço de ser hormonizado. Então tem que ficar nesse caminho mesmo. E existem degraus, né? O cara não... Hoje em dia o pessoal sai do zero e vai pra tribulona. É um negócio absurdo, assim. Existem degraus. Então assim, primeiro vai no médico, faz uso de uns fitoterápicos. Às vezes já resolve a tua sintomatologia, questão da disposição, questão de ânimo pra treinar, já resolve. Volume espermático aumenta, o cara fica feliz. Beleza, resolveu, ele tá bem. Quer mais? Esse não é o suficiente pra você? Procura um médico. Às vezes o cara vai colocar uma textugel, vai colocar um clomide junto pra estimular a tua produção natural. Gostou? Quer mais? Aí você pensa em entrar no injetável e aí vai pra frente. Mas o pessoal tá saindo do nada e querendo ir pro tudo, de uma vez só. Quer ir uma largada e depois não vai ter resultado nenhum com nada, né? Com certeza. Beleza. Obrigado.